Essa indicação já vem de muito tempo, como foi citado aqui nessa sessão, desde 2014. É um local apropriado que sempre demos prioridade para aquele bairro e nunca foi lembrado. Sempre começa, inicia a obra, fica estagnado no momento início do trabalho. O que acontece? Hoje, através dessa indicação, mais uma vez, estamos aqui solicitando o prefeito que ele faça jus pelo aquele povo simples, pelo aquele povo humilde, que gostaria de ter uma área de lazer. E homenageando, então, o senhor Chiquinho Carreiro, como foi expressado nessa sessão. É de suma importância para nós, vereadores, que aqui nós trabalhamos em conjunto e todos têm o mesmo anseio, o mesmo desejo que aquele povo lá também tem. É o nosso interesse aqui é aprovar todos e quaisquer projetos que nesta casa entrar, que seja beneficente ao município. Mas como esse projeto já é de longas datas, a gente só está pedindo para que o gestor atual dê continuidade naquela área de lazer, que é importante para aquele povo ter diante do bairro uma área de lazer.